O que é que é que é que é que eu vou beber para não chorar, se eu chorar na medo, o Alba Silva, produções, que eu vou beber para não chorar, se eu chorar na medo, que eu sou sofrendo, se eu chorar na medo, se eu chorar na medo, se eu chorar na medo, que eu sou sofrendo.